Aqui é Joaquim do Conselho Comunitário no Itu Sabará, aqui na Paula Soares, no Arroio. Veja o tamanho dessa árvore aqui, vejam mais um ponto que caiu o Muro de Arrimo, raízes assoreadas, em frente ao número 1262, correndo risco de queda, já solicitado inúmeras vezes na Prefeitura e alertado quanto a esse perigo, já há anos, sem nenhuma providência dos gestores públicos. Já foram pedidos cobranças através de vereadores que também não obtiveram êxito. Vão esperar o quê? Que haja um desastre para depois chamar de fatalidade, o que na verdade é irresponsabilidade de gestão pública? Porque os impostos o povo paga e a solução não tem. Então, minha gente, cobrem, ajudem, porque sozinho o Conselho Comunitário do Itu Sabará não consegue as coisas. Às vezes sim, às vezes não, mas é a união da comunidade que vai dar a solução.